As obras e os investimentos em Matão não param. A Prefeitura entregou 103 casas no portal Terra da Saudade e está construindo mais 658 moradias. O Distrito Industrial de Toriba está recebendo rede de energia elétrica, iluminação pública e asfalto. A ligação São José Santa Rosa será finalizada com a pavimentação da Avenida Ludwig X. Prefeitura de Matão, um governo para todos. O Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade. Também tivemos ocorrências de trânsito registradas ontem pela polícia. Foram cinco acidentes sem vítima, mais um acidente com vítima, além de um atropelamento, que é sobre o qual vou falar agora. O atropelamento aconteceu na Autônio Correia, no Bairro Alto, por volta da 1h da tarde. E nessa ocorrência, a Elaine estacionou seu veículo, o Volkswagen Gol, na Autônio Correia, no sentido Bosque, 15 de novembro. Um lado oposto a uma casa de rações do local. E ao atravessar a pé a Avenida Autônio Correia, foi atropelada por uma motocicleta que transitava na contramão pela mesma avenida, pela Autônio Correia, no sentido Jardim do Bosque, 15 de novembro. Ela alegou que o condutor da motocicleta também caiu ao solo. E depois ela reconheceu o mesmo. Ela reconheceu de quem se tratava. Bom, o condutor da motocicleta foi socorrido ao PS para receber os devidos cuidados e nenhuma das partes desejou representar criminalmente contra a outra. Essas são as principais informações do trânsito. Alexandre Pompeu para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.